Ah, rapaz, mas não tem jeito, velho. O Renan comprou esse silo gigantão aqui, Style, e tá bugado, só tá pegando metade aqui, mano, é que sacanagem isso aqui. Ô, Renan, mas peraí, cara, você encomendou esse silo aqui com perigo, homem? Com perigo do Style, rapaz, ô, meu Deus, só vou te contar, viu? Tá um perigo mesmo, vai capotar esse trator daqui a pouco, tá um baita perigo isso aqui mesmo, Renan. Não aguenta isso aqui? Não, homem, é que eu tô arrumando aqui uns monodongos, que ficou aqui, ó, ali que é o tanto de monodongos. Ah, ele tá passando um rolão aqui, Style, nem tinha visto, homem, ali, ó. Ele tá passando um rolão na cidade aqui, mano, você é louco, Renanzinho. Deixa eu passar o rolão no Fabinho aqui, calma aí. Tem, aqui, ó, em cima da minha testa, aqui, ó, compacta. Que liso, vai quebrar o rolão, pô. Não, 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 né, galera, melhor não quebrar, porque nós compramos... Há pouco tempo, depois, né, quebra, fica assim, como é que faz depois? Ô, e deixa eu mostrar o negócio, Style, outro de cilagem que nós já fizemos aqui, véi, foi quase todo o campo aqui já, mano, dá um grau aqui, olha só. É, mano, tamo quase finalizando ali, cara, você é louco, mano, tem muita novidade, Fabinho, pros próximos vídeos, véi, o Renan tá ligado também, né, Renan? Ah, não só eu, como a galerinha que também já descobriu, viu, Style? Ah, posso deixar uma novidade também pra galera? É, a galerinha descobriu, pô. Pode falar. Clica ali embaixo na sua configuração de resolução, rapaziada, dá um grau aí, quem tiver na Smart TV, beleza? Só isso que eu digo, é nóis. Só pra galera ficar ciente. Ah, no Fabinho, hoje ele tá de 4, Renan. Ai, que lindo. Como assim? Ele tá de 4K, pô, o vídeo dele. É um teste, é um teste. Teste maior que testado. Se tiver apoio, não continua. Meu Deus do céu, rapaz. Tem que ser 4K mesmo pra renderizar o tamanho dessa testa aí. Fabinho, eu ia falar uma hashtag aqui hoje, mas não vou falar mais não, tá bom, deixa quieto. Ai, não tem como. Hashtag 4K. Eu ia falar, Fabinho, mas tá bom. Então, rapaziada, pra quem acompanhou esse episódio aí, mano, viu que a gente começou a colher selagem, né, cortar selagem, mano, toma aqui, velho, vamos ver se a gente continua, tá ligado? Terminar o serviço aqui, mano, que é coisa louca, velho. Graças a Deus é um bom serviço pra nós, né, Renan? Graças a Deus. Ainda bem, né, mano? Eu vou pegar os carretão aí, então. Já tá cheio, né? Já tá cheio. Já tá cheio, mano. Tá esperando pra você pegar. Sabe qual que é o macete que o Style tá fazendo? Sim. Assim, ó, pegou, encheu o meu rebote, o Style pega o outro aí que tá vazio, quando eu vou lá descarregar, ele acopa atrás da própria seladeira, mano. Aí depois eu só fico fazendo o troca-troca, indo pra lá e pra cá, entendeu? Ah, como eu disse aquele detalhe, foi aí, eu tenho cabeça pra usar também, né, mano? Não é pra juntar pior e também não, né? Quando você tem careca, não tem pior, né? Tem que passar uma cera, né? É diferente. Quando é o Fabinho, é complicado, é complicado. Tem que ilustrar a tensa, tá ligado? Tem que ilustrar. Ilustrar a careca. Não adianta ficar tão velho, né, rapaziada? Não adianta. Foi farda. Na real, na real, o Style, a gente fica brincando e tem seguidor novo no canal que acha que eu sou careca mesmo, né, rapaziada? Eu não sou. É só umas entradinhas, tá? Não é completamente careca. Ele não é. Ele tá começando, tá, galera? Eu, hein? Pessoal novo, às vezes, estranho, né? Tipo, ô, Gil, o cara careca mesmo. Não, pô, nada a ver. Olha. Pede mais, galera. Uma das novidades, então, acho que hoje, por enquanto, mano, vai ser a venda daquele campo lá embaixo, rapaziada. Lembra que a gente colheu o feijão dele, então? E, tipo, esquecemos de vender? Vamos precisar. Verdade, mano. Novos investimentos. Vai. Pra o... Eu não lembro de uma coisa, Style. Oi. A sede, velho, ela já foi vendida ou não? Não lembro. Deu um branco. Cara, foi sim, mano. A sede, sim. A gente precisou vender ela pra comprar esses equipamentos, a forrageira. Ah. Agora entendi. É, rapaziada. Vamos ter que ir ao contrário aqui, porque ali o T8 não tá subindo, não, mano. Caraca. Caraca. Você quer que eu venha com o lado? Da direita ou da esquerda? Tanto faz. Vai no outro. Tá. Aqui no bunker. Ó. Aí no bunker. Mano, rapaziada, que infelizmente esse bunker desse lado aqui, ele tá com cobreminha, tá, galera? Quem não viu aí, vê os últimos vídeos aí. E a gente vai encher ele, né? Depois de tentar vender e colocar em outro lugar, cara. É, como é que fica metade do bunker pra fora aqui, mano? Mano, esse aqui tá parecendo minha vida, velho. Cheio dos problemas, mano. Cada vez mais problema, rapaz. Entendo? Gente, não tem jeito nenhum, homem. Parecendo minha vida, foi foda, mano. Cheio desses problemas. Mas tamo aí. Um dia sem luta, um dia sem glória. Às vezes que as glórias escutam isso daí, que é não bater depois, né? É, é verdade. Tem no lar já, hein, Stelly? Tô esperando vocês aqui, mano. É. Giroleg em 4K, moleque. Meu Deus do céu. Vai virar até a casa dos homens, ó. Mano, eu gostei muito dessa enceladeira aqui, rapaziada. Isso é louco, velho. Apesar dela tá com o motor mais fraco por enquanto, mano. Tipo, não tá deixando nada de sejar, velho. E eu tô gaguejando. Para. Tá imitando a bichamuda já, pô? Saudade dela. Tá com saudade? Diz que tá com saudade da bichamuda. É, vai. Vai chegar assim, ó, bichamudo. Tô com saudade de você. Acho que eu tô imitando tanta bichamuda que daqui a pouco eu vou começar a falar desse jeito, tá ligado? De cachorro. Mano, os nossos pais já acham que nós estamos retardados. Da manhã cedo nós acordamos, vem nós falar um bom dia. Não. Nós entra aqui no UTS e um olha com o Nick, do outro e... Ai, 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 ai. Não tem nada. Não, vocês acham que eu falo só isso aqui para vocês aqui? Eu dei um tapão no microfone aqui, mas tá bom. Beleza. Começamos bem. Coitado, não tem culpa não. Não, não, coitado. Não tem culpa não, coitado. Mas eu já chego e iam pra casa Minha mãe logo de manhã e fazendo isso E ela perguntou, moleque, você tá louco? E se não é a bicha muda Ou ela pode, é o porco Foi agora pof, né? É, agora pof Ah não, pelo amor de Deus, começa não, mano Ai meu coração, gente Tá parando de começar Porque desse jeito eu não tenho jeito, rapaziada Pelo que eu tô vendo, a carreta do Renan tá quase cheia ali Mano, essa silagem tá rendendo demais, rapaziada Mano, tá muito gostoso Mano, mas o que que tá vibrando essas horas? Pare de me ligar, pare Tão enchendo o saco logo de manhã aí, Fabinho É, às 9 horas da manhã A hora de eu tá dormindo Será que alguém vai adivinhar a hashtag Que ele deixa aquela hora, mano, com o Fabinho? Ah, eu sei, você ia colocar o Fabinho de 4, rapaziada Acho que eu não sei o que você ia colocar aí Beleza, agora eu quero falar Beleza Agora vai todo mundo comentar Fica olhando, você vê Esses caras não tem que inventar, né, mano? É Uai Ó, o Fabinho, eu tô vendo ele bater no traseiro do Renan ali, cara Não, não, hoje eu tomo tudo isso, rapaziada Vai encher já, vai encher já Renan, por incrível que pareça, Renan Você acredita que eu recuprei meus dons de direção, velho? Que já tava quase 4 meses na vaia Agora eu voltei a dirigir bem, homem? Não foi isso que eu vi antes de começar a gravar, mãe Tudo bem Não, não, não Fica quieto, não, com essas coisas Vamos ver até quando, né, Renan? Vamos ver até quando ele mantém isso aí, galera Não, isso aqui é uma dádiva Só os bão da réplas Dádiva dos ninhos Eu vi que esse reboque aí, cara Ele tinha um jeito de ficar meio que regulando ele, mano Ele fica alto e baixo à frente Mexe o mouse aí, vamos ver se esse aí também tem Não, é o meu que tem Não, mas esse eu acho que ele fica também, Renan Acho que ele abaixa a frente dele O reboque mesmo, Fabinho O arrasta o mouse, tá ligado? Ah, ioió Olha quem fica alto aí embaixo Tipo, fica tipo arqueado, tá ligado? Mano, eu acho que eu vou Será que eu deixo o arqueadão Andar malandramente, assim, ó? Isso aí, olha Malandramente Olha lá Nossa, essa é velha, Renan Nossa, essa é, mano Pô, essa musiquinha é mó legal, mano Pior que é mesmo, mano Quando lançou, foi um ciclo muito da hora Olha o cheque que o Fabinho tá andando, Renan Arqueado Esse ano, Papai Noel lembrou de mim Aí, deixa eu ir mais pra frente Olha lá Arqueadão voltado, galera Mano Ótimo título pro meu vídeo Obrigado Nossa, nem me toquei Beleza Beleza, do nada Arqueei minha carreta de slide Se liga Olha, ó O que que vocês acham? É mesmo, mano Mano, esse dia pra trás Eu vi um Corsa na net, mano De caminhoneiro com rodoar e arqueado, velho Mano, pera Mano, mano Eu viajei agora, velho Eu fiquei tão emocionado Que eu rebaixei o negócio Que eu vim pra cá com 36% Mas vai onde? Eu percebi Eu percebi isso aí Eu achando que tava cheio O burro Agora perdeu Animal Não é nada Eu vou voltar Vou lá pra completar Animal, burrão Amar o Danilo? Agora Não, não é o burrão transporte, não Porque o burrão transporte Se ele tem alguma coisa A Carol, mano A Carol que inventou essa, velho E ele vai ver, mano Pode ter certeza que ele existe Rapaziada, pra quem não conhece o Danilo Ele é o técnico de internet do Renan, tá ligado? Ele tá sempre com nós aí Nós fizemos uma Tipo uma brincadeira carinhosamente Como nós fazemos com todo mundo, né, rapaziada? Isso A Carol também Oi? O que que o Carol fez? A Carol foi fazer o save do Eurotruck dele, né? Aí ela foi e colocou o nome dele Como o Danilo Burrão E o nome da empresa Burrão Transporte Beleza Ah, falando nisso A Carol fez aquele meu save Tem que atualizar ele É atualizar mesmo Eu tô com ele ainda É que ela veio Tem que atualizar? Não, é Se não for jogar no RBE É aquela mesmo É aquela mesmo? É Mano Agora que eu percebi Quando eu arquei esse reboque A roda de trás não pega contato com o chão Só vai as duas primeiras da frente, ó Não, mano As quatro, na real Posso pegar um furúnculo ali no chão Ele pega, ó Vai encher aqui, encheu Olá Meu nome é Danilo Burrão Sou chefe executivo da empresa Burrão Transportes Burrão Transportes Teu prazer é fazer burrada com sua carga Uns anos atrás eu tinha uma outra empresa de transporte aí Que eu não posso falar em YouTube Mas era trans uma coisa o nome da minha transportadora Deixa eu virar o meu trator Não vou entrar em detalhes Só os das antigas Ainda vai ter que arrumar isso aqui, galera Mano Não vai ter condições mais de entrar aqui não, mano Olha o jeito que tá aqui Tá acabando isso lá, tipo E outra coisa Eu já sei como que vai ser minha fazenda no Farm 22 O nome dela Como é que vai chamar? Fazenda Burrão Beleza Fazenda Burrão Aí você contrata o Danilo pra ser o gerente Fica top Mas falei no primeiro dia Eu tô quieto, Danilo Mas falei no primeiro dia, mano Mas jogando lá no servidor lá, tá ligado? Todo mundo começando com dinheiro E o Danilo só compra nas maquinão, alugando, gastando dinheiro Danilo Você vai ficar gastando dinheiro com isso Ah, tô rico mesmo Daqui a pouco, segundo dia, falência Falência Ah, já era, né? Aí também lá, ó, vizinho Dá pra você emprestar uns dólares Vem que eu tô sem dinheiro Vocês viram? Eu não sei se vocês chegaram a ver Eu vi esses tempos no, acho que era no Face Sei lá onde que apareceu O cara tinha ganhado um sorteio 71 mil real Começou a te fazer churrasco toda semana E uma semana ele tolhou todo o dinheiro Ficou sem nada, velho Zerou É, meu, velho Zerou, acaba uma hora, mano É, acaba Pô, eu vi uns caras que ganham na loteria, Fabinho Milhões lá, cara Milhões Tipo, ficou pobre Tem E os caras não sabem administrar? É, os caras acham que é só gastar, mano Pé, eu acho que se um dia eu ganhasse bastante dinheiro, mano Pelo menos a metade eu investiria, velho Tenta pôr ali no outro ali, faninho Tá no outro, né? Você tem que buscar, né? Você consegue subir lá Ah, então deixa eu deserquear isso aqui, rapaz Não vai dar ruim Primeiro você tem que fazer o teu negócio, tá ligado? Vai, põe nisso aqui Que ainda tá compactado ali, mano Que é melhor Tá, tá bom Vou tentar arrumar aquilo ali Senão vai juntar mais ainda, galera É, é Vamos ver se a gente consegue ir Peraí, Renan Tá faltando só um pouquinho Vamos ver se a gente consegue terminar isso aqui Não, mas dá, mano Ah, mas fora aqui antes de arrumar isso aí, homem Mano, sai com o meu sonho Mano, não dá, velho Minha carreta tá cheia, mano Não, não pode falar sonho Meu contado não pode falar sonho Dá azar Não conta o seu sonho com os outros Guardo só pra vocês Isso aí é só pra dar o iogurto, cara Por que que dá azar? Isso aí dá azar Ah, é sonho de vontade que você tem É De sonho que você sonhou de noite Você já percebeu quando que você tem um propósito Você vai lá e fala pra alguém Ai, eu quero fazer isso Você quer fazer aquilo No outro dia parece que dá tudo errado Verdade Você já viu? Verdade Verdade Conta, gorda com a tia, rapaz Vai ficar contando Isso aí que bota o iogurto Tem o iogurto da bunda Você tem que contar depois que você já fez o bagulho, tá ligado? É, e quando tu fala, a coisa quebra ainda, tá ligado? Né, né, né Beleza Eu sou iogurto, né, galera O iogurto me lembra de um Eu acho que era só ratotar uma época Uns anos atrás Tinha um cara que tinha um zogião Você põe o iogurto Redondão Não lembra de serra, né? Consegui dar uma arrumadinha aqui, galera Acho que dá pra suelhar Mas não, um pouco mais Como o intuito, então, desse vídeo aqui, rapaziada A gente conversou no começo Que era vender aquele campo lá, mano Vamos ver se a gente consegue encher esse carretão aqui, cara Vamos lá mostrar pro pessoal o campo que a gente vai vender E eu acho que é isso, né? É, é isso aí Eu arqueei, ó, 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 se liga, ó Ó Agora é bom aqui nesse lado Minha tá com a bundinha empinadinha, Fabinho, o traseiro Tô como? Tô chique, né? Carreta? Eu tô chique, né, pai? Arqueei o negócio aqui, pelo menos Aí, ó Tá A volta Consegui dar uma arrumadinha aqui, galera Arrumadinha? Aham Me chamou da também Toda semana Quanto por cento aí, Fabinho? Tá, 58% Eu acho que você vai dar tempo, você lá já acha que é rapidão É Ah, se o lauge Tô querendo, mas essa carreta dele vai faltar bem pouquinho, cara Vai Eu já vou aí, calma aí Meu Deus, 99, faz um pedido, estádio Bem bonito Seu pedido? É Seu pedido é que o Renan trate melhor a bicha muda Tá bom Tá feito Seu pedido é uma ordem Agora vou trabalhar, ó, não vai encher Vai encher Tem que aceitar os presentes da bicha muda com orgulho, pô Cadê o homem do outro rebote? Vai encher Eu vou aí Vamos, vamos fazer o seguinte Vamos deixar esse aqui pra daqui a pouco Aí você descarrega ali, Fabinho Vamos lá mostrar pro pessoal o campo que a gente vai vender, tá ligado? Tá, mas que hora que vamos começar? Aí, tá falta um pouco pra daqui a pouco Já deixa aqui o caminhão Pra torna real Deixa aqui, do lado, a gente põe lá Caminhão É o que você tá falando, tá de arqueado, que eu lembro o que Será que essa aqui, será que essa aqui rebaixa também? Vamos ver Rebaixa? Acho que é igual É igual o meu time, tá? Quase indo pra série B, coitado É, só que essa aqui tem uma rodinha embaixo ali, ó Pra recolher as coisas É porque essa aqui dá pra recolher, né? Tá, vamos ali então, lá perto do... Vamos transportar lá pro comerçante de Renan Comerçante do quê? Comerçante de style Renan Só pra ter um print aqui, aproveitar que eu tô aqui Que tá um ângulo bonito É, peraí Onde que vocês foram? Comerçante de Renan? Comerçante de Renan Eu tô aqui, ó Tá Ah, galerinha tá ligado com o que é, mano O problema, galera Última vez a gente colheu o feijão aqui, ó Então é isso aqui que a gente vai tá vendendo, tá? É, esse campo do feijão Por um valor de... Deixa eu ver O valor de banana 123 mil, rapaziada Então isso aqui vai ser pra um bem maior, tá, galera? A gente vai fazer uns investimentos loucos aí E daqui pra frente é só novidade, mano Então não esquece, véi Acompanha aí que vai tá muito louco, mano Meu Deus Olha, rapaz, eu sei o que é isso Já tem soja aqui plantada, mano Caramba, véi Que é isso Eu vou comprar de novo, colher a soja e vender, tá ligado? Não, brincadeira Tá rápido, né? Bom, foi vendido, já plantou o bagulho, véi Coitado do vizinho Que se incomodar com esse post aí Nossa Boa sorte pra ele agora, rapaziada Ele que se incomode com os post aí É A terra não é nossa, mas Deixa o canal aí, campanagem Que é muito importante Fica com Deus Um forte abraço Fui